Muito bem, chegou a hora de falar sobre Joker ou Coringa com spoilers. Está dado o aviso, se você ainda não assistiu A Coringa, talvez seja uma boa ideia pular este vídeo, mas eu te convido a voltar depois que tiver assistido, porque é um filme que pede muita reflexão. Eu já fiz uma crítica sem spoilers, o link está na descrição deste vídeo. Muito bem, a primeira coisa que me chamou a atenção nesse filme, aliás, uma das primeiras coisas que o público vê, é a famosa risada do Coringa, que ainda não é a risada icônica, mas meio que é. A gente vai chegar lá. Uma das características mais famosas do Coringa é a sua risada maquiavélica, e o Todd Phillips desconstruiu isso completamente. Aqui o Arthur Fleck tem uma condição que o impede de controlar o riso. Quando ele fica tenso, estressado, ele começa a rir incontrolavelmente, mesmo sem estar achando nada engraçado. E isso deve ser muito difícil para um ator fazer. Imaginem só, seu corpo quer rir, mas não tem nada engraçado acontecendo. Você não quer rir, então você tem que tentar se conter, mas você não consegue. Beleza? 3, 2, 1, ação! É impressionante o que o Hawking Phoenix consegue fazer aqui. Além de ficar claro que ele está tentando, tem uma hora que ele se aperta, assim, ele bota lá o cartãozinho, ele não quer rir, mas ele também faz uma coisa com a garganta, que parece que aquilo traz um desconforto físico, que machuca. Quando eu vi aquilo, eu fiquei impressionado e pensei, ok, estou sentindo o cheirinho de Oscar, mas ao mesmo tempo comecei a pensar, será que vai ser essa a risada do Coringa? Aquela risada involuntária? E não, isso é brilhantemente colocado no roteiro como parte da evolução do personagem. Ele começa sem controle sobre o próprio riso e mais pra frente, ele continua com uma risada marcante, mas aí meio que fica a ideia de que ele está gostando da situação. Então até isso faz parte daquele arco que eu comentei na crítica sem spoilers. Ele começa com uma condição, ele ri independente da vontade e no final, ele que decide quando ele vai rir. Eu gostei muito disso. Outra coisa que eu gostei muito no filme é o tratamento que ele dá para a doença mental do protagonista. Eu falei na outra crítica que ele escreve uma frase num diário, que é perfeita pra quem lida com esse problema. Ele fala, a coisa mais difícil de se viver com uma doença mental é que as pessoas esperam que você viva como se não tivesse uma doença mental. E é exatamente isso. Ah, você sofre de tal coisa? Pô, pesado, né? Mas você tá bem, né? Fica normalzinho aí. E eu gostei do fato do filme não deixar claro qual é a doença mental do personagem. Você eventualmente aprende que ele sofreu abuso na infância, então há um trauma ali, mas ele pode ter uma série de coisas. E eu acho que ao não apontar o dedo para uma condição específica, ele tá retratando qualquer condição mental. Há algumas coisas que eu achava que não estava gostando, mas o filme as corrige antes que elas se tornem um problema. Por exemplo, a ideia de que talvez o Coringa fosse meio irmão do Bruce Wayne. Eu achei uma conexão muito forçada, uma coincidência desnecessária, mas é tudo parte do planejamento do roteiro. Porque depois você aprende que não é o caso e é uma camada a mais, um elemento a mais, que faz você ficar sabendo sobre o estado mental da mãe dele. Então não é um problema de roteiro, é um caso de misdireção. Vamos fazer o público achar que estamos indo numa direção e depois... Não, não era bem assim. Outro elemento que inicialmente me fez pensar, hum, isso aí não foi bem cuidado, é a personagem, a vizinha, a namorada do Arthur Fleck. Que até um momento parece ter alguma relevância e meio que desaparece do filme. Eu pensei, hum, tiraram ela muito repentinamente, cadê a sutileza ali? E depois você aprende que era tudo coisa da cabeça dele, que ele mal tinha cruzado o caminho com ela e eles nunca namoraram. E ela não estava lá com ele, visitando a mãe dele, etc. Então faz sentido que ela tenha desaparecido da trama, porque era uma projeção da cabeça dele. De novo, é o roteiro meio que puxando o tapete, não é um erro de roteiro. Agora, quando isso é revelado a um pequeno bidugazinhos, eu cheguei a pensar em dar 9.5 ou 9.8 pro filme, mas seria capricho da minha parte. O Coringa está no apartamento dela, ela acabou de botar a filha pra dormir, vai pra sala e toma um susto, porque ela mal o conhece. E aí já é suficiente, já ficou claro que ele alucinou tudo aquilo, eu pelo menos como espectador já tinha entendido. E aí o filme vai pra uma pequena montagenzinha, onde ele recria pequenos momentos que ele teve com ela lado a lado, assim. O que ele achou que aconteceu e o que aconteceu de verdade, que é ele sozinho. Isso é desnecessário, o público já tinha entendido. E o outro bidugazinho, que também é um capricho, é como o personagem do De Niro, aquele apresentador de televisão, teve acesso ao clipe do Joaquim Phoenix fazendo stand-up lá, onde ele começa a rir no bar. Se fosse hoje em dia, faria total sentido, todo mundo filma tudo com celular. Mas em 1981? Agora vamos aos momentos cascudos, e esse filme é cheio deles. Inclusive, alguns são responsáveis pela polêmica em torno do filme, que eu acho uma grande bobagem, mas vamos lá. A sequência onde ele mata aqueles três caras no metrô é um ótimo exercício de colocar o espectador naquela área cinza. Os três caras são babacas, eles estavam assediando aquela mulher, eles estavam assediando o próprio Arthur Fleck. Eu não sei se chama ele de Arthur, de Arthur, de Coringa, mas vamos lá. Não eram pessoas legais, mas não significa que elas mereciam morrer. Ainda assim, como o filme está pintando o Coringa como protagonista, você está vendo as coisas através do ponto de vista dele, eu pelo menos senti uma pequena satisfação com a morte daquelas três pessoas. Agora, não significa que eu vou sair no metrô atirando em pessoas. Por mais que seja uma pegada realista, ainda é um filme, e dá pra sentir satisfação com violência fictícia. Eu adoro os filmes do Bruce Lee, por exemplo, e não suporto o UFC. Violência de verdade como entretenimento não faz sentido pra mim. Quando eu jogava GTA, eu adorava ficar dirigindo, atropelando pessoas, atropelando ciclista. Eu não fazia missão nenhuma. A minha meta era chegar, acho que eram cinco estrelas, e ter a polícia da cidade inteira, helicóptero, todo mundo me perseguindo e tentando ficar vivo. Eu, no trânsito, na vida real, sou um santo. Então, sim, o roteiro é um pouco perigoso, é ousado, mas ele não está glorificando a violência. Ele não está dizendo, assediadores de metrô têm que levar um tiro. Essa sequência não existe pra isso. Ela existe como elemento de desenvolvimento do arco do protagonista. Eu falei isso na outra crítica, o arco do personagem é muito forte aqui. Ele tá começando a ganhar força, a ganhar presença, a transformação dele tá começando. Outra sequência marcante é quando ele tá no apartamento e recebe a visita de dois colegas. Lá ele já é o Coringa, ele já tá comemorando a morte da mãe, ele já tá super confiante, né, lambendo, atindo. Aliás, aquela maquiagem de só parte branca, antes do resto, quando ele olha assim pra cima, nossa senhora, aquilo é muito mais inquietante do que a maquiagem pronta. Ele mata o primeiro cara com uma tesoura, meio que cai no chão e o anão fica lá apavorado sem saber o que fazer. Duas coisas me chamaram a atenção nessa sequência. A primeira é que muita gente estava dando risada no cinema, o que eu não entendi. Tudo bem, quando o anão vai tentar sair porque o Coringa fala, pode ir, ele não alcança a fechadura, é um momento irônico, vai, um pouquinho, tipo, ah, ele deixou ele ir, mas ele não alcança. Mas não é uma cena cômica, é uma cena que faz você questionar o grau de manipulação do Coringa. Será que já é o Coringa que a gente conhece? Mas ele ainda tem um pouco de humanidade, dá um beijo no anão e fala, você sempre foi legal comigo, pode ir. E eu gostei disso porque é a história de origem do Coringa, ele ainda não é o Coringa sociopata. E talvez mesmo se fosse, o Coringa ele é um cara difícil de ler, é perfeitamente possível que até o Coringa pronto não matasse alguém que ele achasse que foi gente boa com ele. Mas a grande sacada dessa cena é que você como espectador não sabe. Se ele tivesse esfaqueado o outro pelas costas na hora que ele tivesse indo embora, talvez também tivesse funcionado. Eu realmente fiquei, eu não sei o que ele vai fazer. Na outra crítica eu falei que há um momento nesse filme que deveria ter sido o corte final. E é claro, quando ele tá com a boca sangrando, ele percebe assim, aí ele pega assim e faz o sorriso. Tá todo mundo lá reverenciando ele, a câmera sai, era pra ser o corte final. A cena que vem depois é muito boa, quando ele tá andando lá e deixando as pegadas sangrentas no chão leva a entender que ele matou aquela psiquiatra. E também pode significar que tudo aquilo que aconteceu na rua, da galera fantasiada de palhaço, tirando ele do carro da polícia e meio que endeusando ele, talvez aquilo foi coisa da cabeça dele. Talvez mais acontecimentos tenham sido coisa da cabeça dele. Às vezes ele passou o filme inteiro internado, ou assim que ele matou o personagem do Robert De Niro, foi preso e foi internado, ou descobriram que ele foi o cara do metrô e ele foi internado. Não dá pra saber. O bom do filme é isso. Ele cria uma dúvida, só que de maneira razoável. Você pode viajar e todas as hipóteses são mais ou menos plausíveis. E pra fechar, tem a cena dos pais do Bruce Wayne sendo mortos naquele beco, no meio daquela confusão. Eu não amei, mas eu também não odiei. Por um lado, faz uma conexão entre o Coringa e o Batman, embora o filme já tivesse meio que feito isso, com aquela coisa de será que ele é meu meio-irmão ou não. Talvez no futuro o Bruce Wayne lembre que os pais dele foram mortos por causa de uma confusão que gerou por causa do Coringa e aí o ódio entre os dois personagens, alguma coisa assim. Eu não sei até onde o Joaquim Phoenix vai se envolver com esse personagem, se vai ter continuidade, se o Batman do Robert Pattinson vai ser desse mesmo universo. A DC sempre foi desorganizada em relação à continuidade de seu universo. O que importa é que como filme solo, Joker é sensacional. Muito bem, esses são os meus comentários com spoilers sobre Joker. É isso pessoal, um abraço e até a próxima.